Galera, já é 1h20 da manhã, hoje foi o segundo dia de evento aqui em Brasília E eu nem tô cansado, não Nada Sabe aquele pedreiro que trabalhou na obra, tipo, uma semana Sem parar? Eu tô me sentindo a mesma coisa Todo mundo foi embora hoje, né? Os youtubers que vieram de outros estados já foram embora Só um não foi E ele tá aqui em casa Vamos lá, vamos lá dar uma conferida Mano Que boneca Que boneca Tô em Gê é muito foda, véi Um gato que toca violão e canta Super normal Mano, olha como é que tá esse lugar Tá cheio de presente aqui espalhado pela casa E eu vou matá-lo Eu posso chegar muito perto Já quebrei as regras já A gente tem que empurrar essa mesa Aí a gente pegou esse microfone que a gente vai gravar daqui a pouco E aí a gente botou ele aqui atrás Deu um biarra pra ele ficar aqui pra gente poder gravar aqui sem o microfone aparecendo na câmera Aparecendo aqueles filmes de favelas As antenas penduradas A gente vai gravar uma gameplay pro canal do Celtic Eu vou até tentar botar o link do vídeo que a gente vai gravar hoje pro canal dele aqui embaixo Não, o que que é Nossa Eu vou falar o que que tu fez aqui hoje O que? O cara Ah não Não pode Tu mentira Tu mentira O cara veio Beleza né Aí ele falou assim Não, eu queria tomar um café e tal Beleza Vamos tomar um café né Deixei tudo pronto aqui em cima da pia Deixei tudo legal aqui Falei ó Você consegue preparar Ele falou Beleza Aí ele ligou o fogo aqui né Ligou o fogo é foda Acendeu o bagulho aqui né Do fogão Botou água pra ferver Aí tá Sentou no sofá ali Esperou ferver a água E eu de porra né Confiando que o cara manja fazer café O cara me passa o café Senta no sofá E esquece o fogo ligado Duas horas Duas horas Minha defesa Mano Duas horas Tava assim ó Eu sentei no sofá Foi assistir o Chaves Tava passando o Chaves Tava passando o Tom e Jerry E ele foi pro computador Aí ficou lá Minha defesa Achei que ele ia pular Pular o fogo Ficou assim ó Duas horas assim Por que que ficou assim? Fogueira de São Jorge Tinha água aqui dentro ainda Aí eu pensei Ah O Lucas acho que vai querer café também Falei beleza Então vou deixar o fogo aí Aí eu tipo Esqueci Fui pro PC assim Chegou mano Caralho Você quer me matar Fui Que foi meu meu Deus Tem fogo no fogo aceso aqui Mano Vai explodir minha casa O tempo que o fogão ficou ligado Aqui Dava pra ter feito Trinta garrafas de café Verdade Ainda bem que não foi o bujão Só Só o gás vazando Porque se ficasse Uma hora com o bujão Vazando aqui Se espirrasse aqui dentro Explodia É verdade Enquanto isso Só no Tom e Jerry rolando Como é que é o esquema do Tom e Jerry? Dizendo o selbo de que o Tom e Jerry É por causa da É o nome? O nome é da Por causa do Hitler Que empívio cara É por causa da segunda guerra mundial É que Jerry é tipo Diminutivo com a German Que é alemão e inglês E Tom é de Tommy Que acho que é as armas que os britânicos usavam Uma parada assim na segunda guerra Como de uma metralhadora Tralhadora É isso E aí é tipo a guerra entre o Tom e o Jerry Sabe? Os britânicos e os alemães Sim Eu vejo essa parada não é pra onde? Caraca Profundo Mano é bizarro demais esse desenho Olha isso véi Olha a cara desse gato O que é o funk? Marinheiro Um rato e um gato É o barco mais vazio do mundo Tem um cara Um rato e um gato Não mano eu vou tomar meu banho Nossa Eu não aguento isso não O Serbite falou que não vai tomar banho né Tá Mentiroso cara Normal Normal Você não vai tomar banho? Não Nossa o cara O cara edita Tá ligado Não vou tomar banho Ai corta A mina trampa no Burger King A gata Não que porra é essa? Olha que bicho é aqui? É um palhaço Mano você é um gato bozo Tá bom Eu vou lá tomar meu banho Senão a gente não sai daqui É verdade E aqui o cesto de roupa suja Que eu vou mandar pra minha mãe de presente né Que filho serve pra isso Oi Oi Tu tá comendo na rua? Porque você é mané Eu gosto A gente fez compra sem coisa estragando meu mario Você é mané Tu vem na minha casa pra ficar roubando minhas moedas? É Ai eu peguei a roupa suja Peguei as moedas Broga aí irmão Você tem irmã né Sério? Tu fica prestando atenção mais nisso do que no trânsito? É claro Ah tá Você presta mais atenção nisso? Os meus inscritos são mais importantes É né? Tá vou ligar pro Detran pra avisar Eu não sei nem se tá pegando você pra começo de conversa Tá pegando você se duvidar Eu vou te denunciar pro Detran Vou passar a placa pro seu carro Vou falar por onde você anda Vou falar pega e multa Porque ele só vive teclando o celular no trânsito E mexendo na câmera Olha aí Se levar embora de noite lupa Depois daquele tanto de sermão Se você for eu vou te dar uma surra É uma promessa que eu tô te fazendo Mas daquelas assim De tu ficar pulando com o corpo ardendo Tá? Tá entregue Pronto galera Já deixei minha mãe aqui Agora a gente vai lá no correio Como é que eu vou filmar? A polícia tá bem aqui na minha frente Se eles verem eu com a câmera na mão aqui Dirigindo Vai dar ruim Vamos passar da viatura E shopa lá quando lá ó Segunda a sexta-feira Das nove às cinco da tarde É então eu vou pra casa E amanhã eu venho galera Hoje não vai ter como não Já é quase seis horas Correio tava fechado Aí aproveitei E passei aqui na minha mãe Pra almoçar Seis e quinze Almoçando Isso é janta né Passando chaves Mano eu posso assistir Sei lá Trezentas vezes no mesmo episódio Eu vou achar engraçado Do mesmo jeito Sem querer querendo Galera eu tava ali Aí eu deitei no colo da minha mãe Dormi Já são onze e meia da noite Agora eu vou só usar o banheiro aqui Na casa dela E vou embora Eu tenho que editar vídeo Tem um monte de coisa pra fazer Tem tempo que eu entro nesse banheiro aqui Viu? Saudades Hashtag Esse espelho aqui ó Fui eu que coloquei Tá pensando o que é fi Aqui é um cara de muitos dotes Já posso casar já Já sei colocar espelho Que bosta Nossa carga tá estragada Você fez um ou dois? Um Aqui é que nem banheiro na Índia Né? Lá o nego faz E tem que jogar água em cima Para chamar a minha casa Não eu vou falar Aqui ó Eu tava pra vocês como é que é o esquema Tem que encher o baldinho Tem que encher o baldinho Jogar um vasinho Tá vendo? Foi só eu sair de casa que as coisas desandaram Ele parou de cuidar até do banheiro Só dormiu de graça no meu sofá Tchau mãe Já comeu comida? Já comeu de graça no meu... Comeu de graça no meu sofá Meu relógio Você tá precisando que eu esqueci né? Comeu de graça no meu sofá O que eu falei? Beijo Não me dá meu relógio Depois eu beijo Ô ele é meu número Deu certinho? Ficou tão bonito pro meu braço Tchau Não tu vai passar a noite toda acordado de novo não Lucas Lucas Volta aqui Volta aqui Tá Dança Dança agora Dança agora Tchau